Boa noite. Como ouviram, é um imprevisto e portanto eu não preparei uma sessão para fazer perguntas ao Ricardo Arousa Pereira. Contudo, acompanhei o Ricardo na gravação destes episódios, destes dois livros que resumem a primeira temporada do podcast Coisa que não edifica nem destrói. E que é um projeto totalmente individual do Ricardo, é um projeto pessoal, é uma daquelas coisas que eu acho que ele fez mesmo porque gosta muito de estudar e gosta muito de nos pôr e de nos desafiar, de nos inquietar. Posso usar o verbo? A mim inquietou-me, alguns destes textos inquietaram-me. E portanto, é destes dois livros que vamos falar. O Ricardo vai para a semana recomeçar o Coisa que não edifica nem destrói, o podcast da SIC. Começa na próxima quarta-feira, não é? A segunda temporada. E portanto aí depois eu vou reunir os textos e publicar um livro da segunda temporada. É porque isto vale mesmo a pena, mesmo para quem tenha ouvido, eu acho que todas as referências que estão aqui e alguns raciocínios mais... Eu acho mais difíceis só se ouvirmos uma vez. Se estivermos a ler, acho que percebemos melhor e portanto fez todo o sentido publicar. Vou aproveitar só para dizer que, entretanto, vai sair este livro que se chama O que é que eu estou aqui a fazer? É uma conversa do João Francisco Gomes com o Ricardo Araújo Pereira sobre Deus, fé, humor e morte. Não é humorístico. É um texto, é um livro que abarca várias conversas, incluindo uma delas com um padre sobre esta questão do Ricardo ser ateu e ao mesmo tempo ser um grande estudioso da Bíblia e dos textos bíblicos. Portanto, é outro projeto. Para a semana o Ricardo vai estar aqui com o João Francisco Gomes a apresentarem este livro e com o padre João Basto, que também participou no livro. Eu vou então passar-te a palavra para te perguntar porquê que fizeste este projeto. Este projeto, este, este. Porquê que é este? Certo, muito obrigado. Obrigado, Bárbara. Viva, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu queria começar por dizer o seguinte. Como o Pedro teve um imprevisto e não pode estar, ele ia fazer-me perguntas e agora não vai. E, portanto, eu pedi à vossa tolerância se o meu discurso for um pouco desconexo, porque não, porque eu vinha para me fazerem perguntas, não era para estar uma hora a falar. Vamos, deixa, Bárbara, já vou responder a tua pergunta, deixem-me só dizer, só a propósito disto, é este que a Bárbara acabou de dizer, que se chama O que é que eu estou aqui a fazer, são conversas do João Francisco Gomes, que é um jornalista de, digamos, dedicado a assuntos religiosos no Observador e é isso, é o registro dessas conversas. Porquê é que se chama O que é que eu estou aqui a fazer? Por causa de um episódio da minha vida, que foi quando eu tinha, sei lá, 14 anos talvez, 13, 14, o Padre Manuel, que era o nosso professor de religião e moral, estando perante uma plateia de adolescentes e sabendo que os adolescentes, enfim, sentem coisas, têm determinados desejos que são novos e com os quais eles não sabem lidar, ele propôs o seguinte, eu vou virar aqui um chapéu ao contrário, vocês num papelinho escrevem duas perguntas que correspondam a inquietações que vocês têm e vocês dobram o papelinho, ninguém sabe quem é, ninguém sabe, são anónimos e a gente mete os papelinhos no chapéu e eu leio e respondo às perguntas. As perguntas dos meus colegas eram aquilo que vocês imaginam que são perguntas de rapazes e raparigas de 14 anos, tinham a ver com sexualidade, sobre, enfim, uma série de coisas e também outro tipo de inquietações e nisto o Padre tirou o meu papel e lê o que é que eu estou aqui a fazer e a sala estourou numa gargalhada, mas uma coisa de fazer a casa vir abaixo, que me surpreendeu, aliás, alguns dos meus colegas olharam para mim porque pensaram se há um Palermo aqui que pode e tinham razão, tinha sido eu, mas foi completamente sem querer. Eu, de repente, eu percebi que, de facto, ter o Padre, havia várias coisas, era um Palermo qualquer, tinha posto o Padre a dizer o que é que eu estou aqui a fazer e tinha dito o que é que eu estou aqui a fazer, tinha considerado que a sua maior inquietação era o que é que estava a fazer naquela aula de religião e moral, numa tarde de quarta-feira. A pergunta era sobre o planeta, sobre o que é que eu estou aqui a fazer no planeta e, portanto, depois da gargalhada a calmar, o Padre leu a segunda pergunta, que era ele o próprio Padre Manuel disse assim, ah, não, já percebi, já percebi que é que a segunda pergunta explica à primeira que é, era uma coisa do género, porquê que a gente nasce se depois tem de morrer, quer dizer, é uma coisa que me continua a inquietar, não sei se pelos vídeos a vocês não, boa. E pronto, e, portanto, a pergunta o que é que eu estou aqui a fazer era a coisa que mais me inquietava quando tinha 14 anos. Devo dizer-vos que não me lembro da resposta do Padre Manuel, porque a gargalhada que os meus colegas deram continuava a ressoar, eu só me lembro daquela gargalhada e devo dizer que isso me tranquiliza, porque se a minha inquietação mais funda dava aquela vontade de rir aos meus colegas, é porque, em princípio, não era uma inquietação assim tão difícil, não é? E, portanto, vamos avançar. Isso é, portanto, é por isso que este livro tem esse título. Mas hoje, ah, diabo, estamos aqui para falar sobre estes dois, que têm o mesmo título, é volume 1 e volume 2, a primeira coisa anotória é que eu estou com o ar todo, pimpão, na contracapa. Vamos a isto, então. Isto chama-se coisa que não edifica nem destrói. E a Bárbara perguntou porquê que eu resolvi fazer isto. Porque, para citar um filósofo grego chamado Mitroglu, ele jogou no Benfica há uns anos e uma vez ele renovou o contrato com o Benfica e o jornalista perguntou-lhe, Mitroglu, porquê? Porquê que renovou o contrato? E ele disse, because I like it. E é uma boa razão. E, portanto, eu fiz isto porque gosto. Ou seja, isto, estes textos, são os textos de um chato que tem uma obsessão sobre uma matéria antes dessa matéria se tornar na sua profissão. E, portanto, aquilo que aqui está é, vamos, se quiserem, se quiserem eu posso percorrer os capítulos. O primeiro chama-se sobre isto e explica o que isto é. Explica, por exemplo, que começa por... começa por falar sobre a palavra humor. E eu acho que é importante começarmos por etimologia, porque como a sala está um bocado cheia, pode ser que as pessoas comecem a abandonar e haja mais lugares para nos sentarmos. A etimologia da palavra humor é, de facto, fascinante porque acontece o seguinte. Os franceses tinham... Se vocês consultarem hoje um dicionário de francês, coisa que recomendo que façam assim que chegarem a casa, ele tem a palavra humor, H-U-M-E-U-R, enfim, humor, tem a palavra humor. E tem a palavra humor. Porquê? Porque a palavra viajou para a Inglaterra e voltou para a França. Nós temos o mesmo com a nossa palavra feitiço. A palavra feitiço, em português, viajou para a França. Os franceses transformaram-na na palavra fetiche. E hoje a gente usa a palavra fetiche, que é uma palavra francesa que vem do nosso português feitiço, mas que significa uma coisa relativamente diferente, embora também enfeitiço. Quem tem um fetiche de pés, em princípio, é porque se sentem feitiçados pelos pés. Mais difícil de compreender é o que a gente faz quando, por exemplo, chega a um parque e na cancela retira o ticket. Ora, ticket não faz nenhum sentido, porque ticket é a palavra inglesa ticket dita com sotaque francês, por portugueses. E portanto é um completo aborto linguístico. Feita esta pequena digressão, a palavra humor, então o que acontece? A palavra humor significa, a palavra humor, significa no dicionário francês, no dicionário, tem um significado que ainda hoje existe, que é o significado de secreção, fluido. Ainda hoje o humor, por exemplo, como é que se chama? Dos olhos, ou por exemplo na frase, durante o jogo de futsal, a virilha do Jorge segregou um humor abundante, é perfeitamente plausível essa frase. E portanto ainda tem esse sentido, mas os ingleses pegaram na palavra inglesa humor, transformaram-na em humor, com O-U, e deram-lhe o significado que a gente tem hoje, que é de coisa, digamos, coisa humorística, coisa cómica, coisa que dá vontade de rir. E depois os franceses foram a Inglaterra buscar aquela palavra. E é por isso que hoje nos dicionários franceses está lá a palavra humor e a palavra humor. No nosso caso a gente usa a palavra humor para as duas coisas, para secreção e para coisa cómica. Os franceses têm duas, têm humor para secreção e têm humor para coisa cómica. Não se preocupem, eu vou já acabar com esta digressão etimológica. O que acontece? Eu falo aqui sobre isso, há uma espécie de, há uma pequena polémica, porque há autores ingleses que reivindicam que o humor é uma coisa especificamente inglesa, depois os franceses vêm, por exemplo, Voltaire escreve um artigo bastante indignado na enciclopédia a dizer que os ingleses têm a maniquista é deles, mas não é, nós também temos graça. São coisas desse tipo. Mas, o que é curioso? Na Idade Média, se a gente, imaginem que viajávamos no tempo, na Idade Média alguém que se apresentasse como humorista, se a palavra significava alguma coisa, em princípio significava um especialista em endocrinologia, era isso que significava, por causa da teoria dos quatro humores. Isso também vem aqui, porque um senhor, na verdade não é um senhor, essa teoria está, se a gente quiser lê-la, a gente vai a um livro chamado Enciclopédia, uma espécie de primeiro compêndio, não é? Estas que a gente tem na prateleira. Foi uma que o Santo Isidoro de Sevilha escreveu, onde ele fala da chamada teoria humoral, que é uma teoria médica, hoje abandonada, a teoria dizia o seguinte, dizia que nós temos quatro humores, o sangue, a bilis, a bilis negra e a fleuma, e uma pessoa saudável tem os quatro humores equilibrados, em harmonia, uma pessoa doente tem um dos humores em excesso e os outros em déficit. Essa teoria, obviamente, foi abandonada, mas é curioso que as suas marcas persistem ainda hoje na nossa linguagem, quando a gente diz aquele tipo é uma pessoa sanguínea, ou ele tem um feitiço bilioso, ou ele é melancólico, melancólico porquê? Porque em grego, negro é melan e bilis é cole, bilis negra é melancólico, é por isso que quem tem um feitiço melancólico eram as pessoas que tinham a bilis negra a mais, ou então, por exemplo, uma pessoa que é fleumática, a gente ainda hoje diz isso, embora a teoria médica já ninguém a siga, não é? Foi completamente, foi desacreditada. Outra coisa, outra coisa que explica nesse primeiro é por que razão é que isto se chama coisa que não edifica nem destrói. É por causa do livro do Machado de Assis, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro, como o próprio título indica, que é narrado por um defunto. É um senhor que morre e é nessa condição, na condição de defunto, que ele relata a sua vida. O Machado de Assis diz, é, mas não que isto é a primeira vez com um defunto. Uma coisa é um autor morrer, isso já aconteceu. Agora, um morto ser autor, acho que é a primeira vez que acontece. E, de facto, faz qualquer coisa diferente. Um morto estar a falar, porque o morto, estando morto, tem uma perspectiva diferente sobre isto. E eu acho que os humoristas são, num certo sentido, defuntos. No mesmo sentido em que têm uma distância, digamos, das coisas e do mundo, que é a mesma, mais ou menos, a que os mortos também estão. Se calhar mais para a frente explico o que é que quer dizer com isso. Mas, então, a certa altura, o Machado diz assim, o Machado de Assis diz, aliás, o Brás Cubas diz isto sobre as suas memórias. Diz ele, é uma obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela e é, todavia, mais que passa tempo e menos que apostolado. E é isso. Eu estou convencido também que a disposição humorística não é dada a grandes feitos. E, por isso, parece-me que o humor é também uma coisa que não edifica nem destrói. Até porque uma pessoa, para estar convencida de que está habilitada a edificar ou a mandatada para destruir, há uma espécie de pretensão nessas duas atitudes. E eu creio que a disposição humorística tem alguma aversão a essas, digamos, a essas pretensões. E, além disso, há várias atitudes muito estimáveis entre a edificação e a destruição. E, pronto, outra coisa. O segundo, calma, são para aí 16. Eu vou abreviar. Deixem-me lá ver. Eu não vou falar do segundo, mas vou falar sobre o terceiro. Se calhar, se passamos assim, Bárbara, fazemos só os ímpares ou assim. O terceiro chama-se, os capítulos chamam-se sempre sobre isto, sobre aquilo, sobre medo, por exemplo. E o terceiro chama-se sobre xixi e cocó. O xixi e cocó é uma obsessão que humoristas partilham com crianças. Não é a única, mas é uma. A questão é, porquê? Porquê que a ideia das funções menos nobres do corpo humano? Porquê que são tão atraentes no universo humorístico? No século XII, havia em Inglaterra um artista chamado Roland the Farter, que nós traduziríamos por Rolando o Flatulento. Ou, talvez, Rolando o Peidão. O senhor Roland the Farter, segundo Thomas Blount, que era um lexicógrafo e antiquário, ele registrou que a remuneração do Roland the Farter era um pedaço de terra equivalente a 100 campos de futebol em Suffolk, no sudeste de Inglaterra. Porquê? Porque ele diz, ele fala nos termos do contrato. Eu vou ler, não se preocupem, que são três linhas. Os termos do contrato do Roland the Farter. Em troca daquelas terras, Roland devia levar a cabo, perante sua majestade o rei, todos os anos, no dia de Natal, ao mesmo tempo e apenas uma vez, unum saltum, unum sifletum et unum petum. Ou seja, a execução simultânea de um salto, um assobio e um peido. Eu sinto que vocês estão a desdenhar da habilidade que eu propunha que experimentassem, chegando a casa. Esta habilidade, a gente encontra, por exemplo, no Rabelé, no Pantagruel, a certa altura, o Panurgo fica muito contente após uma conversa e dá um salto, um assobio e um peido. Eu imagino que fosse... A maneira como eu imagino isto, até para valer 100 campos de futebol, é... Notem, é um entretenimento natalício. É no dia de Natal, ele apresenta-se à frente do rei e eu imagino que é mortal à retaguarda, durante o qual a subia por cima e a subia para baixo. Não é? Obrigado. Os meus 100 campos de futebol, se faz favor. Mas a questão é... Porquê, então? A pergunta subsiste, que é porquê? Porquê que... Porquê esta atração? Pelas funções menos nobres do ser humano. Do corpo humano, digo. Por exemplo, o Rabelé, a certa altura, a mãe do Pantagruel tem uma refeição, está grávida e tem uma refeição, enfim, daquelas refeições pantagruélicas, lá está, em que engola pipas de vinho e come bois inteiros e não sei o quê. E o Rabelé, e a certa altura o Rabelé suspira. Oh la belle matière fecale. Ou seja, que bela matéria fecal que estava dentro dela a gerar-se. E a questão é essa, é que quando a gente ri, por exemplo, de cocó, a gente, acho eu, não está a desdenhar do cocó. A gente está a celebrar o cocó. Por duas razões. A primeira é porque está a celebrar a vida ela própria. O prazer da comida, a vibração da vida dentro de nós, aquilo que nos garante a subsistência e a nossa energia, o motor, o nosso motor. Segundo, porque o cocó é a melhor demonstração do seguinte contraste. Nós, o ser humano, é capaz do soneto e da digestão. A gente faz catedrais e faz cocó. Não há mais nenhum animal que consiga fazer isso. Deus não faz. Os animais só fazem cocó. E a questão é a seguinte, isto parece apontar no sentido de que o cocó é uma demonstração claríssima da nossa humanidade por causa do contraste que faz com a nossa capacidade para fazer, para feitos enormes. E por isso, aconteceu um debate muito interessante no século IV. O debate era sobre a digestão de Jesus. Notem, isto é um debate que existiu mesmo a um nível eclesiástico bastante elevado. A pergunta é, será que Jesus Cristo defecou? E havia acusações de heresia mútuas. Mútuas. Tanto das pessoas que diziam que sim, porque os outros diziam isso é uma heresia. É óbvio que Jesus Cristo não pode ter feito. E as pessoas que diziam que não, os outros diziam isso é uma heresia. Porque se ele é igual a nós, se ele foi feito carne, como diz o São João, o verbo se fez carne, então ele é um ser humano. E os seres humanos fazem isso. O debate opunha, por exemplo, a Polinário de Laodiceia, que dizia não, ele fez só homem mas era apesar de tudo diferente de nós. Santo Eustáquio de Antioquia dizia sim, nada do que é humano lhe será alheio, por isso se ele é verdadeiramente humano, só é verdadeiramente humano aquele que, enfim, faz cocó. E apareceu ainda, aliás, o Santo Eustáquio de Antioquia valia-se da anatomia aristotélica, porque o Aristóteles dizia assim, a alma está ligada ao coração, sem coração não há alma. E o coração está ligado ao aparelho digestivo, porque é o aparelho digestivo que faz trabalhar o coração e é o coração que gera a alma. Ou seja, se só tem alma, quem faz cocó? E por isso ele dizia, se Jesus Cristo encarnou e tinha alma, a conclusão é lógica. Apareceu ainda Santo Epifânio de Salamina, que dizia, não, o que acontece é o seguinte, assim como Jesus Cristo tem uma alma humana, mas é incapaz de pecar, também tem sistema digestivo, mas não defeca. Portanto, ele tem, mas não o usa. O debate é fascinante, atenção, eu percebo que vocês não estão tão entusiasmados com ele como eu, mas eu comprei vários volumes de estudos patrísticos sobre isto. Mas, no século XIV, uma beata dominicana chamada Margareta Ebner, que tinha, enfim, tinha experiências místicas e sonhos espirituais, ela escreveu no seu diário que lhe tinha aparecido em sonhos a seguinte informação, Nossa Senhora não teve de lidar com a sujidade vinda do menino Jesus. Ou seja, não teve nunca de mudar a fralda. É uma coisa, reparem, mais uma vez. Houve gente que esteve a pensar nisto. Há um nível muito elevado. Portanto, é uma questão importante. Deixem-me lá ver. Pedro me chia, não vem, enfim. Ok. O capítulo IV é sobre cozinhar bebés. Por uma razão que é a seguinte. Em 1729 começou a circular na Irlanda um panfleto chamado Uma Proposta Modesta para Acabar com a Fome na Irlanda e Evitar que os Filhos dos Pobres sejam para eles um fardo. Era um panfleto anónimo, mas que as pessoas que o leram mais ou menos imediatamente detectaram que era escrito pelo Jonathan Swift. E então é um panfleto conhecido hoje entre nós apenas com o título Uma Proposta Modesta e o panfleto é uma crítica à maneira como os ingleses estavam a matar à fome os irlandeses. O que o panfleto diz é, num estilo, num tom muito sério, mesmo muito sério, diz. Eu falei com um amigo meu americano, uma pessoa muito sábia, e ele disse-me que tinha uma solução para acabar com a fome dos pobres na Irlanda. A solução é a seguinte. Os pobres têm filhos. Até há um ano de idade, eles quase não gastam dinheiro com eles porque amamentam os bebês. Ao fim de um ano, eles poderiam vendê-los aos ricos como petisco. Isso gera algumas formas de cozinhar. Bebé de fricassé, bebé de... enfim, várias coisas. Uma coisa que eu sublinho como curiosa é que essa proposta, como é óbvio, completamente irónica. O texto não é nem sobre canibalismo, nem sobre cozinhar bebés. É uma crítica ao modo como os ingleses estavam a apertar a Irlanda e a matá-los à fome. Na altura, tanto quanto me é dado saber, passou sem... aliás, até foi um êxito. Foi editado várias vezes. Ele, o Jonathan Swift, recebeu cartas de pessoas que mal o conheciam e que diziam olha, queria convidá-lo para vir cá à casa. A minha mulher acabou de ter um bebê, se calhar podíamos cozinhar-lo e tal. Toda a gente entrou na brincadeira. Em 1986, acho que foi esta a data, mas isso vem aqui, o Peter O'Toole, na reinauguração de um teatro, um teatro foi remodelado e foi reinaugurado. A plateia estava cheia de altos dignitários daquela cidade e ele resolveu ler. Ele disse, vou fazer um monólogo e era a leitura da proposta modesta do Swift. E metade da plateia levantou-se e disse, isto é um escândalo, como é que é possível dizer uma coisa desta? E eu, quer dizer, eu não quero precipitar-me para dizer que antigamente a gente percebia o que uma piada era e que nos tempos mais próximos a gente tem dificuldade em compreender a ironia e em perceber que um texto que aparentemente fala sobre cozinhar e comer bebês não é de todo sobre isso. Mas uma pessoa fica tentada para concluir que, de facto, aconteceu qualquer coisa. Bom, já vi que isto dos bebês vos indispôs. Acho que é a primeira aula de filosofia da linguagem do fólio. Não, é paz. Não digas isso que as pessoas ainda fogem mais depressa. Ah, depois há um capítulo sobre moscas. Eu acho que há um parentesco muito flagrante entre humoristas e moscas. Por exemplo, a primeira traça saliente é andarem sempre de volta do cocó, como creio que foi, que já ficou claro. Serem irritantes, serem apesar de tudo inofensivos, mas despertarem a ira das pessoas. Reparem, nós enquanto sociedade tratamos as moscas, nós reservamos às moscas o mesmo tratamento que reservamos aos piores criminosos. É a morte por eletrocução. A gente entra numa tasca e está lá aquelas luzes roxas a matar um bicho que, digamos, quer dizer, não faz assim tanto mal. Há uma história, a propósito disso, conta-se uma história que é o Chaplin um dia, estão a filmar e a certa altura param as gravações porque está uma mosca no estúdio. E o Chaplin está doido a perseguir a mosca. E a certa altura a mosca pôs ao pé do Chaplin e ele pega numa revista dobrada e deixa fugir a mosca. E as pessoas disseram O que é que aconteceu? Porquê é que não mataste a mosca? E ele disse Era outra mosca. E a questão é, eu acho que era a mesma mosca. Ele não a matou por solidariedade profissional. Justamente por sermos, por termos, por sermos mesmo muito parecidos. Deixem-me lá ver o que é que eu posso dizer mais sobre estes, do primeiro volume. Mal consigo... Bom, deixem-me... Vamos passar para o segundo. Até porque depois há perguntas e respostas, não é? É isso. Eu deixo-vos aborrecer sobre o que vocês não querem ouvir e passo a aborrecer-vos sobre o que vocês querem. Por exemplo, aqui neste segundo volume há um capítulo que se chama Sobre Viagra Espiritual. Viagra Espiritual, evidentemente, não existe. Foi o nome que eu dei a um fenómeno estranho, que é A certa altura, no século... Foi num século. A certa altura, dois teólogos alemães têm uma desavença bizarra. Um senhor chamado Wolfgang Capito escreveu a um amigo, dizendo que outro teólogo e padre chamado Ioannes Oikolampadius, celebrava a missa no dia da Páscoa. No dia da... Como é que se chama? A missa de Páscoa, não é? A missa... O domingo de Páscoa. Celebrava de uma forma bizarra, diz ele. Diz ele ao amigo, calcula que o Oikolampadius celebra a missa sem dizer coisas obscenas, sem fingir que se está a masturbar, sem... E a gente lê aquilo e pensa, ai, o outro é que está mal, o outro é que... E porquê? Por causa de uma tradição chamada Risos Pascalis. O que acontecia era... Foi uma tradição que durou durante um bom período na Europa Central. que era a seguinte, o dia de Páscoa é o dia mais importante para os cristãos, porque é o dia em que o Senhor ressuscita. É a prova... Sem ressurreição não existe cristianismo. Aquilo é a prova de que... Quer dizer, é o centro. É o centro, não é? É o dia mais importante. É mais importante até do que o Natal. E, portanto, o que as pessoas esperam é que na missa de Páscoa as pessoas estejam a rejubilar. É júbilo o que acontece naquele dia. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo já morreu há 2024 anos. Desculpem, nasceu há 2024 anos, morreu há. É fazer as contas. É isso menos 33. Se calhar a primeira vez que a Páscoa celebrou, as pessoas rejubilaram. Segunda vez também, terceira. Passam 100 anos, passam 200, as pessoas... Pronto, aquilo torna-se normal. Então, o que é que eles acharam? Eles acharam que, para que as pessoas estejam com a alegria que a data merece, era preciso fazê-las rir. E fazê-las rir de um modo bastante expansivo. Para que a alegria delas fosse condicente com o momento, que é o momento da ressurreição do Senhor. E então, para fazer rir as pessoas, valia tudo. Valia tudo. Há registros sobre andotas porcas, imitação de sons de animais, coisas... Eu acho que há um... Um deles diz o seguinte... Ah, pá, onde é que isto está? Está aqui. Desculpa. Reparem na tal carta. O Wolfgang Capito diz, muito desgostoso, diz ele, o Ecolamparius não compela os ouvintes a rirem descontroladamente enquanto anuncia Cristo. Nem faz piadas com palavras obscenas, nem imitando alguém a masturbar-se, como um estrião, apresenta à vista de todas as coisas que os cônjuges costumam ocultar no seu quarto e que é apropriado fazer sem testemunhas. Portanto, ele lamentava que houvesse um padre que no altar, no dia da Páscoa, não simulasse o que os cônjuges fazem e que é apropriado fazer sem testemunhas. Porque era isso que, quando o padre o fazia, dava vontade de rir à plateia. Há uma... Há uma... Estratégia humorística muito conhecida que é a de virar as coisas ao contrário. O carnaval é isso. Os homens são mulheres, o amo passa a ser o senhor, é isso. Virar uma coisa de pernas para o ar é uma estratégia humorística. Por exemplo, o chapéu do Dom Quixote, aquele chapéu que tem assim uma ave com uma espécie de meia-lua, aquele chapéu, que para o Dom Quixote é o sagrado elmo de Mambrino, na verdade é uma bacia de barbeiro virado ao contrário. Por isso é que tem aquela meia-lua, porque é quando o barbeiro encosta aquilo ao pescoço do cliente e rapa a barba para dentro da bacia. Ele é uma bacia de latão. Para o Dom Quixote vira-se ao contrário e é um elmo dourado que lhe garante a invencibilidade. E, portanto, essa ideia de virar coisas ao contrário é uma... E como, por exemplo, ter um padre a fazer essas coisas no altar é uma estratégia humorística. E naquele dia em que é suposto fazer isso é o dia da maior inversão de todas, que é o dia em que uma pessoa que estava morta deixou de estar. Sinto que estou a perder-vos a... Deixem-me lá ver. Vou acabar, que é para depois conversarmos sobre isto mais à vontade. Se calhar vou acabar... Deixem-me lá ver. Vou acabar sobre... Vou acabar com... Com uma coisa que gera bastante perplexidade também que é a quantidade de vezes que o humor e a morte estão coincidem no mesmo espaço, no mesmo tempo. Não só aquela experiência que toda a gente já teve, que é de ir a um funeral e haver sempre alguém que não aguenta e conta uma andota ou diz uma coisa qualquer engraçada. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas podem dizer é pá, isso é inapropriado. E ao mesmo tempo a gente sabe, a gente sente que é a coisa mais apropriada que há porque nós estamos naquele ambiente e é difícil suportar aquele ambiente sem aquela ajuda. Suportar a ideia de que não só o nosso amigo ou o nosso familiar está dentro daquela caixa e a gente nunca mais o vai ver. A ideia que isso sugere que é há de haver um dia em que somos nós que estamos dentro daquela caixa e onde estar outros amigos... Eu vim aqui para animar as... Para animar óbvios, não é? Mas o que é surpreendente é a quantidade de vezes que por exemplo as pedras tumulares têm coisas divertidas. Há alguns exemplos... Há aqui um... Há um livro que se chama Of Corpse Desculpa, hein? Felha-me Deus. Eu culpo... Eu mesmo sobre isto culpo o Pedro Mechia. Há um livro que se chama Of Corpse que é um trocadilho difícil de traduzir quer dizer em inglês há uma expressão que é Of Course que significa claro Corpse significa cadáver. E nesse livro houve pessoas que tiveram a paciência de coligir algumas... Algumas... Palavras escritas em pedras tumulares como por exemplo Pardon me for not standing ou seja Peço desculpa por não me levantar ou ainda por exemplo por exemplo desculpem lá por exemplo a senhora a senhora Helen Louise Jones falecida em 1995 em Portland a campadela diz isto não estava na minha agenda o senhor William Scott Gibson morreu em 1977 em Lansdowne Pensilvânia escreveu na sua pedra tumular isto é realmente uma grande chatice o senhor Archie A. Arnold falecido em 1982 em Allen County Indiana resolveu instalar um parquímetro de cada lado da sua pedra tumular como é óbvio os parquímetros já estão expirados ele já está a pagar multa o Mel Blanc um ator que fazia as vozes do Bugs Bunny do Daffy Duck e do Porky Pig a sua campa diz that's all folks o comediante britânico Spike Milligan escreveu na sua pedra tumular eu bem vos disse que estava doente o ator Jack Lemmon a sua campa exibe apenas a frase escrita com o tipo de letra que costumamos ver nos créditos iniciais dos filmes diz Jack Lemmon in e pronto isso é o pretexto para falar sobre sobre a razão pela qual a gente faz isso ou seja sobre a razão pela qual a gente recorre tantas vezes no momento da morte a coisas como coisas como piadas e ao facto disso de ser insuportável lidar com o assunto é sempre que acontece uma tragédia por exemplo durante a pandemia isso foi muito claro durante a pandemia assim que a pandemia que a gente percebeu que havia uma pandemia e as pessoas estavam a ir para casa não sei o que o Daniel Oliveira chegou ao nosso gabinete e disse o que é que a gente faz a gente para o programa esperamos que isto passe disse ele sem saber que ia levar dois anos a passar ou continuamos a fazer o primeiro impulso é dizer assim é pá é impossível é impossível fazer fazer piadas com isto passado muito pouco tempo a gente diz é impossível lidar com isto sem recorrer a uma a uma forma qualquer até de de fazer pouco da nossa da nossa incapacidade para lidar com o assunto não sei se se lembram mas aqueles momentos iniciais da pandemia em que a Organização Mundial de Saúde dizia assim o bicho fica nas superfícies lá vem tudo limpem tudo lá vem tudo lá vem tudo a gente uva a uva todas as uvas esfregar tudo não sei o que chega a casa despe a roupa toda põe a roupa já ferva a roupa vai tomar banho imediatamente passado duas semanas o bicho não fica nas superfícies afinal não fica afinal não fica tudo isso ou seja pode parecer contra-intuitivo mas é o contrário do que a gente se precipita para concluir que é bom com isto não se brinca às vezes é o contrário só com isto é que se brinca não há outra coisa só com o que é importante só com o que é duro só com o que é difícil muito bem pronto acho que já chega agora conversamos em vez de Deus estar aqui a falar sobre isto e a lamentar que o Pedro Mechia não tenha vindo obrigado a falar sobre isto é o mundo que a me fecha ninguém não é? ah não está aqui um senhor é para a obrigadíssima sabe que é preciso coragem para ser o primeiro sabe já está não há problema ah mas o senhor ninguém lhe chegou ao microfone há um microfone não não é força certo se calhar eu depois eu até posso repetir para toda a sala diga na verdade são duas perguntas a primeira é se relacionada com o humor podemos fazer o humor que é da opinião podemos fazer o humor com o público muito bem muito obrigado as perguntas são se podemos rir de tudo e se os anglo-saxónicos têm mais humor do que os portugueses eu remeto o meu amigo para abra o segundo volume se faz favor na página 41 a página 41 é um capítulo chamado sobre rir de tudo e rir de nada há uma a minha posição é a seguinte há um há um bispo do século IV que é que é o São Basílio o São Basílio diz o seguinte não se pode rir de nada não se pode rir de nada a terra não é um não é um sítio apropriado para rir ele diz ele por exemplo recorre a São João Crisóstomo que terá sido o primeiro a notar que Jesus Cristo na Bíblia chora duas vezes quando Lázaro morre e quando vê Jerusalém e não ri nenhuma isso juntamente com outras coisas da Bíblia indica que se o nosso modelo de ser humano não riu nunca talvez a gente deva seguir esse exemplo claro que há hoje em dia por exemplo há vários outros teólogos que lhe dirão o contrário aliás o Papa no outro dia convidou humoristas de todo o mundo para irem à sua presença e disse-lhes eu estava lá e por isso eu sou testemunha ele disse podemos rir de Deus sim disse o Papa atenção eu olhei à volta eu quando chegámos lá quando chegámos eu estava lá estavam lá humoristas brasileiros e eu estava Fábio Porchat e ele disse o que é que achas que é isto e eu disse olá há 200 anos era para nos cortar a cabeça agora hoje não sei eu pode ser começava a ver se me cheira a queimada a ver se alguém começou uma fogueira ou assim fui sempre com cuidado sentamos lá e nisto o Papa diz essa frase podemos rir de Deus sim e eu pensei eu duvido quer dizer se alguém já disse esta frase alguma vez neste sítio não sei o que é que lhe aconteceu mas não deve ter sido uma coisa saudável mas tenho a certeza de uma coisa eu acho que nunca houve um Papa que tenha dito isso nunca houve bom São Basílio tinha uma ideia muito diferente rir não de nada de coisa nenhuma há uma personagem do Diderot que é o Jaco o Fatalista que a certa altura ele suspira e diz assim para o amo quem me dera rir de tudo e o amo diz assim mas porquê e ele diz porque isso tenho isso aqui escrito porque é que eu estou a inventar desculpem lá vou só levar 10 minutos a descobrir onde é que isto está está aqui trouxer de tudo ah se eu tivesse conseguido e diz o amo para que te serviria e diz ele para me livrar de preocupações para não ter necessidade de mais nada para me tornar perfeito senhor de mim mesmo para sentir tão bem a cabeça encostada a um marco à esquina da rua como num bom travesseiro é como eu sou às vezes mas o diabo é que não dura muito e é isso eu acho que a mesma razão pela qual o São Basílio de Cesareia diz que não devemos rir de nada é a mesma pela qual o Jaco Fatalista ambiciona rir de tudo é para viver naquela espécie de liberdade absoluta em que as coisas são mais fáceis de suportar e eu tenho a impressão que não há mais do que estas duas posições ou a gente diz sim podemos rir de tudo ou a gente diz não não se pode rir de nada eu acho que não há uma exceção acabou a gente pode decidir aqui hoje a gente pode dizer assim bom, se calhar não se poder rir de nada é demasiado radical até porque já todos infringimos isso hoje aqui mas vamos dizer vamos aqui uma posição meio termo e vamos identificar duas ou três coisas sobre as quais de facto não se pode por exemplo Deus é a primeira se calhar o sagrado ok, o sagrado mas Deus não pode ser só o nosso tem de ser todos e em princípio isso inclui Neptuno e etc mais o que é que há mais? se calhar se as pessoas que são crentes têm direito a ter essa área resguardada outras que não são mas também prezam muito determinadas coisas que para elas são sagradas dizem bom, para mim é isto e por isso juntamos o Benfica juntamos a nossa mãe o presidente da república a bandeira nacional o hino o nosso país o ping-pong para quem é praticante da modalidade e assim sucessivamente e não há maneira de parar porque há sempre qualquer coisa que é sagrada para alguém quer dizer uma vez na altura em que o Sócrates estava a tentar convencernos que o Magalhães era a salvação deste país como o Magalhães era o Messias os meus amigos e eu fizemos uma espécie de Eucaristia com o Magalhães eu era um padre atrás estava o Magalhães na cruz e eu estava em vez de ler a bíblia estava a ler o livro de instruções da JP Sacoto os fiéis vinham ter comigo e eu dava-lhes o disco de instalação na boca aquele CD enfim no dia seguinte como é óbvio o porta-voz da conferência episcopal disse não se faz isso era uma declaração escrita mas estava escrita assim ele dizia o texto o texto dizia o seguinte uma coisa é fazer humor com as ondas do mar outra coisa é com a Eucaristia eu na altura lembro-me de pensar é pá eu adorava ver um programa de 25 minutos bom só piadas sobre as ondas do mar mas eu garanto-vos o seguinte no dia seguinte o canal que emitisse esse programa ia receber cartas e telefonemas e e-mails indignados de pescadores biólogos marinhos é pá toda a gente para quem o mar surfistas toda a gente toda a gente para quem o mar seja sagrado ia dizer olha vai lá gozar com Jesus Cristo agora com o mar é assim é assim e portanto a questão é essa há aqui um outro capítulo chamado sobre sobre baterem humoristas chama-se o capítulo e começa com o seguinte começa com uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem quando o Dário Fou ganhou o prémio Nobel da literatura ele começou o seu discurso de agradecimento lembrando uma lei antiga que dizia o seguinte ah é no primeiro ah exatamente ia ter dificuldade em encontrar naquele portanto o que aconteceu foi o seguinte o Dário Fou ganhou o Nobel em 97 um ano antes do Saramago e lá agradecendo o prémio preferiu um discurso chamado contra jogulatórias obloquentes o que significa contra gracejadores maldicentes é o nome de uma lei de Frederico II publicada em 1221 a lei em questão diz o Dário Fou nesse dia permitia a todos e quaisquer cidadãos insultar espancar ou até se estivessem nesta disposição matar os gracejadores sem correrem o risco de serem levados a julgamento e condenados e o Dário Fou terminava o parágrafo dizendo apreço-me a garantir-vos que esta lei já não está em vigor pelo que posso prosseguir a insegurança é uma lei de 1221 mas 800 anos depois nós assistimos todos quem viu a cerimónia dos Oscars viu uma pessoa que chega diz uma piada sobre uma pessoa que está na primeira fila o marido levanta-se e dá-lhe uma e agride-o quando isso aconteceu no dia seguinte eu recebi 3 ou 4 e-mails de jornalistas de vários jornais e todos os e-mails perguntavam o seguinte será que o Chris Rock que foi o tipo que foi agredido passou os limites? uma das perguntas dizia mesmo é certo que Will Smith poderá ter-se excedido mas e eu disse mas é uma possibilidade teórica é que ele cometeu um crime que está lá escrito é agredir outra pessoa não se pode fazer portanto é 800 anos depois desta lei realmente já não está em vigor mas continua a haver pessoas a achar que a palavras a uma piada se pode responder agredindo o Pedro Mechia que hoje não está cá não sei se já disse uma vez disse uma senhora deu-lhe um recado para mim que foi foi uma senhora que ele conheceu num café e a senhora disse eu preferia apanhar pancada do que fazerem pouco de fazerem pouco de mim esta senhora nunca levou uma galheta nunca apanhou ainda bem ouçam ainda bem ainda bem mas é que as pessoas normalmente têm a seguinte têm inclinação para pensar que o dano físico enche desinche e passa mas o dano psicológico persiste o problema é que o dano físico também é dano psicológico o Chris Rock nunca mais na vida vai esquecer que for uma palmada à frente de milhões de pessoas nunca ele quando fomos ao Papa o Chris Rock estava nesta cadeira estava na cadeira ao meu lado porque eu tive uma cunha para me sentar foi eu percebi aquilo era assim reparem já agora desculpa lá eu vou responder a sua pergunta aquilo era na primeira fila estavam eclesiásticos na primeira fila estavam eclesiásticos eu estava ali onde está aquela senhora na segunda fila estava o Chris Rock eu o Stephen Colbert o Jimmy Fallon o Whoopi Goldberg o e eu só não estranhei por uma razão é que eu na véspera tinha jantado com o Padre Tolentino e com o Padre Miguel que é um jovem ajudante do Padre Tolentino um jovem padre de Guimarães que me disse assim fui eu que distribuiu os lugares a seguir acrescentou eu sou grande a fã do Gato Fedorento e depois disse optei por pôr os mais conhecidos cá para a frente e portanto para o Padre Miguel os mais conhecidos são Conan O'Brien Stephen Colbert Chris Rock Ricardo Araújo Pereira evidentemente e então e então é é por isso que naquela fotografia que saiu na capa do New York Times são estes conhecidos que lá estão na na primeira fila portanto isto para lhes dizer a resposta à primeira pergunta é eu acho que não que não há não há nenhum limite nenhuma a segunda eu não tenho a certeza sabe eu acho que é muito difícil a gente dizer qual é o povo mais engraçado porque a gente é difícil dizer isso há uma é óbvio que há uma maior proeminência de humoristas ingleses e americanos assim como há uma maior proeminência de escritores ingleses e americanos e de músicos ingleses e americanos por várias razões que têm a ver com uma digamos uma espécie de supremacia cultural mas mas quer dizer o povo português é eu não tenho razão de queixa antes antes pelo contrário antes pelo contrário eu no outro dia a minha avó era de Viena do Castelo eu sempre que a doutora Manuela Ferreira isto não tem a ver com enfim quando a doutora Manuela Ferreira Leite vai ao nosso programa é sempre um êxito sempre um êxito não sei porquê os portugueses juntam-se para ver aquilo é sempre um recorde da audiência eu já lhe mandei uma mensagem a dizer assim doutora eu quer dizer parece-me que é óbvio que somos a maior dupla cómica desde o Bucha Estica acho que a seguir somos nós sempre que a gente se junta e isso tem a ver com aquela a maneira como ela responde às minhas provocações com outro por exemplo da última vez era uma coisa do género era uma coisa do género o PSD ela é do PSD toda a gente sabe mas o PSD os reformados estão zangados com o PSD e portanto a dúvida era se ela tinha votado no PSD era uma coisa estava mais bem feito do que isto e ela responde de forma completamente séria ela diz assim primeiro não sei porquê que se precipitou para concluir que eu sou reformada é uma coisa repara no outro dia a gente encontra isso por exemplo no outro dia estava no Porto desci do hotel desci do hotel e estava uma senhora cá embaixo uma senhora também de uma certa idade que ia com sabe quando as senhoras de uma certa idade vão à praça e levam um trolleyzinho para meter as hortaliças lá dentro não sei o quê era isso que a senhora lá vinha ela com o trolley das hortaliças eu deixo estamos os dois na rua ela olha para mim e diz assim você não tem nada que estar aqui repara é uma frase hostil é uma frase hostil se eu não soubesse que ela está a brincar ela estava eu disse-lhe pois não eu sou lá de Lisboa não é? ela exatamente é isso é isso e isso eu acho que isso é possível encontrar isso com muita frequência entre nós quer dizer nós acho que temos essa inclinação não somos um povo apesar do fado e tal acho que é possível dizer que também somos um povo que está ali à altura dos anglo-saxónicos desculpem lá eu sinto que levei dois meses a responder esta pergunta temos mais há mais alguma há força sim sim sabe que os portugueses não são assim tão burros amigo a gente eu sei eu sei o que se diz lá sobre nós mas não é o que vai estar escrito onde? ah no meu túmulo eu acho que vou pôr espero que isto seja provisório enfim mas sabe eu quando eu escrevo semanalmente já há alguns anos já na Folha de São Paulo o maior jornal do Brasil de questão do hemisfério sul até da América Latina toda e eu para lá escrevo sobre coisas que enfim eu sei conheço o povo português digamos assim uma vez que sou português também eu conheço as nossas referências tenho as nossas referências no Brasil não tanto por exemplo são coisas tão simples como por exemplo na minha infância eu sei que as pessoas da minha geração e até mais velhas sabem o que é o verão azul que é uma série que a gente viu no Brasil eu não sei qual é o equivalente a isso não interessa é só para dizer que no Brasil para o Brasil eu escrevo coisas que qualquer ser humano entenda ou então que falantes de português entendam mesmo quando às vezes o nosso português é diferente isso também é um pretexto humorístico e eu sei é uma coisa com que eu jogo bastante é o facto de por exemplo sempre que eu faço aquele espetáculo com o Gregório do Vivier sempre que nós nos encontramos no mesmo continente a gente junta-se e faz um espetáculo sobre as nossas diferenças linguísticas e no Brasil eu sinto que há um embaraço que é as pessoas estão na plateia os brasileiros estão na plateia a rezar Deus queira que ele não saiba das andotas de português porque é desagradável ele pode se ofender e então sou eu que ponho isso em cima da mesa eu digo não pensem que eu não sei e mais reparem as andotas de português que têm como objetivo demonstrar que nós somos burros na verdade não é isso que demonstram demonstram que nós temos um tipo diferente de inteligência como quase sempre essas andotas demonstram sobre nós sobre os polacos seja quem for por exemplo vou-vos dar um exemplo há uma andota que os brasileiros contam sobre nós que é a seguinte naquele dia em que se estão a juntar a preparar para punir a mulher adulta apedrejando-a Jesus Cristo interfere e diz quem nunca errou que atira a primeira pedra e um português pega numa pedra e acerta mesmo na testa da senhora Jesus Cristo diz tu nunca erraste e o português diz a esta distância não ora quem é que tem razão aqui errar significa ou não significa se o Messias se o Messias quer ser compreendido tem de ser mais específico não é é ou não é uma interpretação perfeitamente plausível daquelas palavras amor de Deus temos mais questões sim está ali sim diga tem microfone está aqui mas este senhor é tão lento não é não achas nunca mais boa noite não tenho tanta coragem para gritar portanto tenho duas perguntas a primeira é qual é a sua primeira memória do humor que tem na sua vida e a segunda é se acha que é importante para o humor e para a pessoa ter um sentido do humor o conhecimento da palavra uma vez que é aí que se baseia muito também sim 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 sobre isso repare eu não eu não eu não a minha profissão é escrever os textos eu o facto de eu aparecer em público a dizê-los é um acidente lá está na dupla acessão de acaso e de desastre eu faço isso porque a nossa sociedade está organizada de um modo em que se paga menos a quem escreve do que a quem apresenta e portanto eu escrevi a presente mas 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 de facto as palavras são eu não sei eu tenho dificuldade com a interpretação não nasci para isso aquilo de que eu aquilo que eu a que eu me dedico em que eu me concentro é nas palavras e portanto outros humoristas terão outra por exemplo o Chaplin o Chaplin fazia filmes mudos e por isso antes de fazer filmes sonoros fazia filmes mudos e por isso não tinha grandes recursos de grande maneira de recorrer a palavras não é? no meu caso eu só sei fazer isto eu repare eu sempre que se eu quero convencer uma pessoa de que gosto dela eu recorro mais facilmente a palavras do que a gestos eu até porque eu gosto mais das por exemplo eu talvez eu gosto mais da palavra beijo do que de beijo quer dizer quase sempre mas mas sim mas é eu recorro é isso deu-me para aí a minha repare eu acho que escrevi sobre isso aqui neste outro livro já agora deixem-me ver se eu consigo ler isso deixem-me lá ver é aqui eu sei que isso está aqui já agora aborreço-vos com isto deixem-me lá ver é um texto que eu escrevi para o Brasil lá está que se chama Amor e Batatas chama-se Amor e Batatas os poetas têm falado muito sobre amor pouco sobre batatas e nada sobre a relação entre o amor e as batatas é muito triste que tenha de ser eu a preencher as lacunas que a grande literatura vai deixando talvez o problema seja meu na minha vida o amor manifestou-se menos sob a forma de grandes gestos e mais sob a forma de batatas os poetas cantam beijos loucos gritos rocos lágrimas, ânsias despedidas, traições ausências mas às batatas não dedicam nenhum epigrama é o seguinte quando eu era pequeno a minha avó fazia o almoço muito antes da hora para que nada faltasse ela não tinha uma inclinação natural para beijar ou abraçar mas fazia outras coisas quando a carrinha da escola me vinha buscar ela ficava a olhar à janela até eu dar a curva e à tarde quando a carrinha me trazia ela já estava na mesma janela à espera eu tinha 6 ou 7 anos e ficava com a sensação de que ela ficar ali o dia todo com a vida suspensa hoje sou adulto e a razão diz-me que não era assim mas o coração continua a não ter a certeza ao fim de semana muito antes da hora do almoço ela fritava batatas punha num prato e depois cobria com a tampa de uma panela o vapor condensava-se no interior da tampa e depois a umidade chovia sobre as batatas por isso as batatas ficavam moles em casa da minha avó nunca comi batatas que não fossem moles quando hoje me põem no prato de batatas estaladiças eu penso esta pessoa sabe fritar batatas mas ela não me ama não fez as batatas com aquela antecedência arriscou que as batatas não estivessem prontas quando eu quisesse almoçar batatas estaladiças fica o leitor avisado são cruéis têm arestas aguçadas que ferem o céu da boca e estão muito conscientes do seu próprio mérito reluzentes de óleo as batatas moles tubérculos humildes e meigos suportam com paciência a aflição amorosa que as tornou moles e a sua indolência morna tranquiliza quem estiver nervoso penso muitas vezes naquele momento no fim do Citizen Kane em que ele mesmo de morrer mesmo antes de morrer diz Rosebud o nome de um ternó que tinha quando era criança eu muito provavelmente direi batatas moles não era este o texto que eu pensava mas este mas este ilustra o facto de ser possível manifestar amor de outra maneira que não seja só com beijos e tal a minha avó fazia cozinhava eu digo-me a outras coisas qual era a outra pergunta já não me lembro ah primeiro a memória humorística eu tenho a impressão que atenção eu não sei o que é que disse mas foi em casa da minha avó esta mesma avó foi em casa da minha avó eu não sei o que é que disse mas sei que foi que teve graça e teve bastante porque ela pegou-me por um braço eu era muito pequeno não é? e ela pegou-me por um braço e eu pronto quando a gente ela pega numa criança e eu estou assim tipo a andar à roda cada vez que o meu rabo passava por ela ela dava-me com o chinelo dava-me com o chinelo lá tenho mais memória de levar com o chinelo do que adorava saber o que é que eu disse mas que fez efeito fez estando escutado o cocó o xixi e as moscas sim a que se vai dedicar na próxima temporada ah, muito bem vou-me dedicar deixa-me lá ver ora bem primeiro vou começar com vou começar com o riso das mulheres porque acontece são várias coisas numa primeiro há um texto do Christopher Hitchens chamado porque é que as mulheres não têm graça em que ele em que ele exprime uma tese que é mais ou menos a seguinte porque não precisam ele diz o riso é um instrumento de sedução as mulheres têm outros melhores e portanto não precisam dele portanto começo a falar sobre esse texto depois vou para o facto de haver uma espécie de de mito urbano no início do século XX quando começou o cinema que dizia cuidado senhoras não vão ver este filme porque podem morrer a rir as mulheres eram demasiado frágeis para para rir e há outra coisa contemporânea que me fascina que é no outro dia o Donald Trump disse que a Kamala ele chama ele tem sempre uma alcunha desagradável para os adversários e para a Hillary a vigarista Hillary para o Biden é o Sleepy Joe e Crooked Joe e ela é a Laughing Kamala ele chama-lhe ele aponta-lhe o facto de ela estar sempre a rir ele diz he's a crazy person passado 15 dias o Putin disse aquela senhora está sempre a rir a americana e há três sextas-feiras o Santana Lopes escreveu no Correio da Manhã ela está sempre a rir pá e há aqui um padrão padrão de irritação de irritação com a tenho vontade de pensar nisso também há outro texto que eu queria escrever chamado A Diferença Entre o Jerry Lewis e o Jerry Lee Lewis porque o Jerry Lewis era um humorista o Jerry Lee Lewis era um músico e a diferença parece no caso deles os dois é só Lee só que eu acho que há diferenças grandes entre a literatura entre a literatura desculpem entre o humor e música e era isso que eu queria explorar também vou falar sobre sobre humor e medicina vou convidar o meu amigo o meu amigo Manuel Neves que é médico para falar sobre várias coisas a propósito disso uma é a quantidade de piadas que há sobre médicos ao longo da história até por causa daquilo que eu vos disse há pouco sobre deles estarem a palpar terreno houve um tempo em que eles achavam que uma coisa ótima era porem-nos sanguessugas para lá está hoje em dia o Molière fartou-se de fazer pouco disso fartou-se de fazer pouco disso portanto há piadas sobre médicos o Bocage tem imensas também sobre médicos aquela coisa clássica de este senhor estava ótimo depois foi ao médico e ficou doente mas também as piadas que os médicos fazem lá dentro para aguentarem aquilo para aguentarem os problemas da profissão médica o confronto com a doença a morte enfim tudo isso e às vezes até em relação aos pacientes às vezes para animar os pacientes aqui há uma coisa os doutores palhaços e tal que vão animar as pessoas e assim o meu amigo Manuel Neves que eu convidarei para ir lá falar ele é médico na Fundação Champalimó e ele é médico hematologista é médico do sangue e um dia ele estava foi em 2013 o doutor Manuel Neves tem a mesma doença que eu e quando o Benfica perdeu tudo ele ficou também transtornado e ele diz que percebeu que tinha enfim que tinha de avançar com a vida dele quando ele tinha dois pacientes muito debilitados estavam ambos lado a lado a fazer quimioterapia e um olhou para o outro e disse o doutor Manuel está todo fodido e ele ele foi-se fechar no seu gabinete a rir e a pensar é pá não pode ser eu não posso ser alvo da pena de dos meus doentes porque o Benfica perdeu o campeonato a Taça de Portugal e a Liga Europa no espaço de 15 dias não há hipótese enfim e portanto vai ser é isso agora não me ocorre mais mas mas será sobre isso é isso temos que fechar muito obrigado desculpem lá as pessoas estiveram em pé o tempo todo agradeço imenso muito obrigado obrigadíssimo obrigado